Música Para nós é um motivo de muita satisfação estar aí tendo essa oportunidade de participar novamente do Top 10 desde o primeiro Top 10 que a nossa empresa está presente É gratidão por tudo que a Plant Center tem nos proporcionado durante esses anos de parceria Música Para nós é um prazer estar aqui pela sétima vez consecutiva no prêmio Top 10 Se estamos aqui é que temos um bom volume de venda em Paraguai e isso se adequa muito bem às máquinas de Plant Center que são máquinas da melhor qualidade e que funcionam justo para o nosso suelo e desenvolvidas bem para a nossa realidade Música 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 Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar a nosso primeiro momento, a nossa primeira edição que participamos como Narco Operativa representando da Narco Operativa a área de negócios da LAR Máquinas e a sinergia entre a Plant Center e a LAR ela nasceu desde o primeiro contato que nós tivemos com a direção da Plant Center É uma satisfação para a Cocari e a Plant Center como parceira da distribuição principalmente de plantadeiras e CVAD Estamos com essa parceria desde 2002 atendendo aos nossos associados com excelentes produtos A cooperativa nos últimos anos tem investido em tecnologia e dentro dessa tecnologia chegou o plantio e as empresas que se destacaram foi o Plant Center onde a gente fez uma parceria que deu certo Música Música Essa parceria começou a partir da coragem do seu Benjamim e Vinicius em colocar uma empresa familiar que estava começando as atividades em 2020 e que se tornasse uma revenda a Plant Center Muito satisfeito com a marca principalmente com a forma que a Plant Center trata nós, clientes, como revenda e o cliente final na pós-venda, na assistência Música 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 Música